Pessoal, já acho que é a décima vez que eu tô gravando outro vídeo aqui. Essa aqui é Rua Manuel da Silva, antiga Rua 36, no bairro Campolino, quilômetro 39. Já há vários meses que eu tenho feito contato com a prefeitura, sem sucesso. Claro, era outro governo, né? Não deram a mínima pra gente. Tentei várias vezes falar com os órgãos responsáveis. Isso aqui é uma lagoa de lama que se formou aqui na rua. Lá é a principal, é a ponta final das combas. E tá desse jeito aqui, ó. Não passa carro, tá intransitável. Essa aqui é a nossa situação, tá? Quando passa nessa água aqui, você sai quase no joelho, lamentavelmente. Tá bom? Peço que o novo prefeito, o professor Lucas, né? Sua competente aqui, olha aqui pela gente. Nós demos esse voto de confiança a ele, acreditando que as coisas iriam mudar. Olha essa situação aqui, lamentável, do nosso bairro. Isso aqui parece uma lagoa, mas é uma rua. Por favor, peço encarecidamente as autoridades que olham por nós aqui, né? Que vêm aqui, sei que não vai esfaltar agora, é claro, né? Tá bem recente ainda a posse dele. Mas que pelo menos vêm aqui e resolvam essa situação aqui de uma forma emergencial. Pelo menos jogam uma brita, algo do tipo. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.